Bom rapaziada, grande dia aí pro Bogo Shoko no Kish, hoje acabou sendo divulgado o primeiro teaser pro anime aí dos 4 Cavaleiros do Apocalypse Phenomist, né, o grande dia acabou chegando, um teaser mega curto só pra anunciar mesmo, e claro, nesse vídeo eu quero dar a minha opinião sobre o teaser como um todo, logo de cara eu tô curtindo bastante, velho, a animação, os traços também totalmente diferentes do traço que era a animação lá nas 4 temporadas em si do Nanatsu Wontazai, o anime clássico e tal, o Ziazi. A animação nesse teaser já dá pra ver que o bagulho vai tá no mínimo muito melhor do que a animação na terceira e a quarta do Nanatsu Wontazai também, ou seja, pra mim acho que é uma vitória particularmente, inclusive aqui no comentário, né, não esqueça dessa opinião, o que você achou sobre esse teaser aí, nuvem e folha, como um todo, você tá contente com a animação, sim ou não? Dê sua opinião bem aqui no comentário, e vamos fazer então um breve breakdown aí do teaser em si, que foi rápido. E bom, o teaser no caso começa ali, né, meio que com esse breve recap sobre o Nanatsu Wontazai clássico, como agora a gente tá entrando aí na nova geração, logo de cara a gente já tem esse visual aí muito bacana, né, do Percival, muito fiel, claro, com o seu design no mangá do Mokushoku no Kishi, Quem tá presente também no teaser é o Iron Sagi com a sua icônica armadura vermelha também, o design dele tá bastante boladão e fiel ao mangá, é claro, novamente, tô curtindo bastante, cara, a animação, asco também, tá bastante diferenciado, tem que admitir. Também possível ver um pouquinho de ação, né, no caso do Percival tretando aí com o gatunço, o monstrengo, claro que o teaser foca primeiramente, né, ali em volta dos seis primeiros capítulos do mangá do Mokushoku no Kishi, que é o famoso começo de temporada, é claro, novamente, traço bastante legal, e é bastante maroso que ali no final do teaser, né, rapaziada, a gente tem esse deslumbre, essa imagem aí dos Katukavas Apocalipse, É muito legal ver essa imagem, no caso, animada, como tudo, bastante detalhada também, é legal que nessa sequência a gente tem, no caso, o duplador japonês do Lancelot, claro, batendo papo com o Percival dizendo, é, né, tem esse quarteto Apocalipse que vão destruir o mundo e você, moleque, faz parte desse grupo, e aí, o que tu vai fazer agora? Muito legal, inclusive, também, a voz do Lancelot, hein, e vale também a pena destacar o título, né, rapaziada, que é bacana que estão mantendo o nome desse anime, e como tá, né, o nome completo no japonês, no original, que é Nanatsu Antez, aí, claro, e os quatro cavaleiros do Apocalipse, notem que o elmo do Percival, né, tá bem ali no centro, como tudo, achei um detalhe muito irado. Como é um teaser, né, totalmente trabalhado no puro japonês, eu não entendo essa língua, simplesmente não consigo, no final, Tobi tem ali uma data de 2023 e tarará tarará, eu não sei se é uma indicação que o anime, no caso, vai chegar ainda em 2023, que é uma data relativamente plausível, é claro, ou tá dando uma data, tá ligado, em 2023, que a gente vai ganhar um novo teaser. Tá confirmado que esse anime vai realmente ganhar uma informaçãozinha extra ali em março de 2023, aí, fica com essa dúvida, tá ligado, será que o teaser tá indicando que o anime vem ainda esse ano, ou é uma data de um outro teaser, por exemplo, exa questão, só que se vem ainda esse ano, não tô reclamando. E basicamente é isso, rapaziada, o Breakdown é em cima aí do teaser, rápido pra caceta, porém, ó, a animação tá curtindo bastante, hein, quem diria, claro que vai ter uma cobertura extensa desse anime quando ele lançar completo, review de episódios, arro, do mesmo esquema, né, pra quem acompanha, né, o meu conteúdo do Mokushoku, já sabe que eu trago o review do mangá, vai ser a mesma coisa com o anime, não se preocupe com relação, é isso. Bom, rapaziada, o meu obrigado a todos que acompanharam o conteúdo até aqui, gostou do vídeo, se possível, então deixa o likezinho, beleza? Que ajuda muito aqui no engajamento, é novo por aqui, se inscreva no meu canal, faça parte da família, de preferência, é claro, não esqueça de ativar o sininho, beleza? Pra você não perder nenhuma novidade sobre o mundo do Nanatsu, ou sobre o Mokushoku no Kishi, aqui no meu canal, e, a casa que quer ganhar também aqueles benefícios aí, estres marotos, aqui no Geek Nerd 61, considera virar um membro do canal, beleza? Pra você ganhar um monte de benefícios, até a próxima, é nóis! Tchau!